Lembre-se de usar o DRS para ganhar velocidade se precisar fazer uma ultrapassagem Olha o Bruno Senna, se errou, Jesus Caraca, tá difícil cara, a pressão ali do Senna, acho que é o Schumacher ali atrás, hein Tá difícil segurar, hein Opa, ah não Me desconcentrei ali com o carro na frente cara, olha eu fazendo besteira